Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui outra vez. Ah, nem acredito. Você está gostando mesmo dos meus vídeos, hein? Legal, hein? Mas estou notando que você ainda não se inscreveu no meu canal. Ajuda aí, compartilhe, deixe seu joinha. Que lugar aí. Agora nós vamos lá para a obra, eu e você. A gente vai fazer mais uma parede hoje de exulejo com muitas dicas. Que legal, você veio mesmo, hein? Eu sabia que você ia vir. Agora nós vamos continuar com as dicas aqui. A primeira dica aqui, no caso, é fazer uma paginação para poder ver se vai sair, para evitar de dar fitinhas num canto só. A gente pega uma cerâmica e faz um teste. Começa nesse lado e vem marcando para ver direitinho quantas vão gastar. Eu já fiz esse teste com antecedência, já sei. Então eu posso começar lá com uma peça inteira. Aí, no caso aqui, a primeira coisa para coincidir até lá em cima, eu peguei uma régua. Uma régua de pedreiro aqui, para o alinhamento começar no lugar certo e subir, bater direitinho lá em cima. Uma dica muito importante, é que embaixo tem que colocar uma régua. Aqui eu usei uma madeira super certa. Mas quem não tem uma madeira super certa assim, pode usar uma régua de pedreiro certinha, para poder pegar o alinhamento certinho na parte de baixo. Eu gosto de fazer esse alinhamento de início, em todas as paredes, para conferir se de uma parede está coincidindo com a outra. É o ideal. Eu pego esse lado aqui da desempenadeira de aço aqui, esse lado liso, e dou uma passada bem raspada na parede, só para tirar alguma sabiência que possa ter algum desnível. E ajuda muito a aguentar a massa. Para você que está acostumado a me seguir, e que sabe que antes eu fazia isso direto na parede toda, eu notei com o passar do tempo que fizer peça por peça é o ideal. O próprio serviço ensina a gente a trabalhar. Se você prestar atenção, na batida que dá com o martelo, o som que sai, se sente, se a senhora ficou oca ou não. Preste atenção. E aí um saco de agamassa de 20 kg, deu para colocar 14 peças. Ela tem 35 por 57. Olha, vou dar mais uma dica importante para você, quer ver? Na hora que você acha uma caixinha de luz, assim, para fazer o corte no lugar certinho, você coloca a peça em cima, em cima da que já está aqui, e faz duas marcas na parte de cima dela e na parte de baixo. Você faz duas marcas nessa posição, seguindo o alinhamento aqui. Aí depois pega essa mesma peça aqui, e põe esse alinhamento da de baixo. Aí você faz a mesma coisa, dois riscos, de um lado e do outro. Aí depois, com a ajuda de uma régua, a gente dá o risco completando aí para o lado. Aí vai ficar marcado direitinho o lugar que precisa de cortar aqui, olha. Depois é só colocar normalmente a peça no lugar. Passa a agamassa por trás e coloca. Olha, como eu gosto mais de você do que de mim, vou te dar uma dica muito importante. Use todos os EPIs. São coisas para proteger a gente, nós estamos trabalhando. Eu não estou usando, mas é que eu venho da época muito distante, já que não tinha o costume de usar isso. Mas é o ideal usar óculos, capacete, roupa adequada, gotina e tudo mais. Eu que não me descuido desse ponto. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu acidente nenhum comigo, não. Vou aproveitar e vou dar outra dicasinha de um negócio muito importante para você. Não usa o nível de água, aquele da garrafa, antes de ver um vídeo meu, que está postado aqui no canal, não. Ele tem um pequeno detalhe, mas que faz ficar perfeito. Eu mesmo fiz muitos serviços cometendo erro. Porque se tinha um nível de uma casa, aquilo, às vezes quando você termina o serviço, a água imposta em um determinado lugar. porque aquele nível não é preciso se a pessoa não usar um pequeno detalhe que eu ensinei em um vídeo meu aí. Olha, aconteceu um negócio ali agora, que eu já vou dar essa dica para você. Fez uma zoeira de trinca, na hora que eu bati o martelo de borracha nas orelhas. Não estou vendo a trinca, mas quando acontece essa zoeira, você escuta que trincou, pode arrancar que, às vezes na hora, não marca aquela trinca e não aparece. Mas com o passar do tempo, a trinca vai realçar. Aí é melhor já trocar de uma vez. E deixa ela separada para usar como recorte. A parte que trincou que eu não vi aqui, é onde estava trincada aqui. Outra coisa muito importante. No início, eu sempre brinco quando eu te vejo que você ainda não se inscreveu no meu canal. Mas eu sei que você já inscreveu, porque você é uma pessoa esperta e sabe quando um canal tem coisas boas nele. Então eu vou te pedir de novo, de novo não, eu vou te pedir para você se inscrever num canal novo meu. Chama Gambiarras Amins Amor. É um canal que eu vou colocar todas as minhas gambiarras lá. Para poder separar, para deixar um canal mais limpinho, para a pessoa já ir direto no que quer. Então eu estou contando com você, se inscreve lá no canal que vai ter sempre coisa boa lá. Aí, acabei com dois sacos de argamassa de 20 quilos. AC1. AC1 é massa para interior. E deu para colocar 28 peças. Aí, fiz mais meio saco de argamassa, deu para terminar ali e já comecei essa outra parede aqui. já vou adiantar para amanhã. O serviço eu acho que ficou bonitinho, ficou dentro do que eu queria mesmo. Ficou tudo certinho, bonitinho. Agora tem que esperar também uns dias para poder rejuntar a massa, para ficar perfeito. Mas, antes disso, vou fazer o forro aqui em cima, o forro de gesso. Que também, se você quiser aprender, as dicas vão ser muito boas. E é muito fácil de ser feito. Eu também tenho um canal chamado Gambiarras a Miss Amor. Se inscreve lá, porque tem muitas dicas boas lá. Bom, gente, eu estou muito cansado, vou parar para descansar um pouco agora e almoçar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, pode perguntar aí que eu respondo.